A Cravil implantou quatro áreas de extensão tecnológica de cebola em 2022 em quatro cidades diferentes Tuporanga, Petrolândia, Alfredo Wagner e Bom Retiro A Gabriela Senzuc vai mostrar pra gente como os agricultores locais utilizaram essa tecnologia A experiência com a nova forma de adubação parcelada foi na propriedade do Marco Antônio, no Rio do Norte, em Tuporanga Foram cinco parcelas de mil metros cada, implantadas em protocolos de adubação diferentes O proprietário da lavoura demonstrativa já nota a diferença com a novidade Ela traz uma nutrição bem boa pra planta Ela trouxe desde o começo até o fim, a planta não necessitou, desenvolveu bem Ela deixou a planta bem nutrida desde o início até agora, no fim, que está já bubificando agora, terminando o ciclo dela Todo o processo que o adubo fez, ele trouxe um bom resultado O Andréas também é produtor de cebola e participou da experiência onde pôde avaliar o trabalho desenvolvido pela cooperativa Com uma adubação que traz resultados melhores A principal diferença que eu percebi aqui é a comparação entre uma adubação dita controlada Contra uma adubação onde tu tens um controle maior Tu podes fazer ajustes conforme a condição climática E tu tens um custo também melhor Hoje o adubo é considerado um dos melhores para os produtores em busca de alta produtividade Que pode chegar em 60 mil quilos de cebola por hectare Primeiro tem nitrogênio, fóssil e potássio E tem cálcio e tem enxofre São elementos fundamentais para a cultura da cebola Mas o adubo nobre, ele ainda tem micronutrientes e algas marinhas Então, esse adubo é um conjunto de coisas que fazem com que esse adubo se diferencie dos demais A tecnologia nobre é um produto diferenciado por fornecer uma fórmula completa Balanceada para a região e exclusivamente pensada na cultura da cebola E além dos micronutrientes, a Fecoagro trouxe junto, em parceria com a Cravil e a empresa Oceana A tecnologia Algen E o Algen é uma alga marinha, que é um cálcio diferenciado Que traz alguns benefícios para a lavoura Dentro deles, o menor estresse por excesso de frio, excesso de calor ou até mesmo a estiagem Dessa forma, a gente consegue fazer com que a planta expresse melhor a sua produtividade E o produtor, consequentemente, acaba tendo mais rentabilidade na sua lavoura Com a implantação do produto nas quatro áreas de extensão A meta foi ter protocolos mais assertivos e gerar mais produtividade A ideia das extensões realmente é mostrar para o produtor o que é viável que ele utilize E que realmente isso se torne produtividade Obrigado 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 Obrigado.